Olá a todos, eu sou a Mariana e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é para os fãs de Harry Potter. Este era um trabalho que eu queria fazer para mim e como achei bonito, decidi fazer para uma pessoa. Então quis oferecer-lhe no Natal e tive que me despachar e depois o tempo foi passando. E só agora é que eu editei o vídeo. Este foi um trabalho que me desafiou porque eu nunca tinha trabalhado com pelo e foi uma experiência interessante. Fiquei muito espantada com o resultado, adorei, foi fantástico. Suprou as minhas expectativas, nunca imaginei que conseguisse fazer algo assim. Eu só pensei, quero fazer este trabalho e arranjei os materiais e fiz. Não pensei no género, ai, se correr mal, se não conseguir. Não pensei nisso, apenas pegar nos materiais e comecei a fazer. Fiz aqui várias vezes que não sei trabalhar com biscuit nem massa de moldar. Então tive que arranjar um jeito, um outro material que me conseguisse ajudar a moldar. Decidi então usar a cola quente. Gastei bastante cola quente. Mas valeu a pena porque ficou um trabalho bastante giro. Como vocês vão ver no início do vídeo, vão aparecer duas caixas. Uma mais pequena e uma maior. Eu fiquei com a mais pequenina e a maior ofereci. Eu estava a fazer as duas caixas ao mesmo tempo. Fazia um bocadinho numa, um bocadinho na outra, para ir ao mesmo tempo. Mesmo quando fosse para pintar, ficar tudo da mesma cor e tal. Só que o tempo estava a passar. O Natal estava a se aproximar e eu tive que me despachar e fazer o outro em especial. E deixei o meu para depois. Então vão ver que ali no meio da gravação vai haver um corte. Sem que não gravei a parte da pintura e tal. Mas é muito simples. É só usar tinta acrílica e pintar. Não tenho segredo nenhum. Eu depois explico-vos tudo lá à frente. Então, como eu adorei tanto este trabalho, vou mostrar-vos como fiz e o resultado final. Espero que gostem. Vamos precisar daquelas caixas em forma de livro. Dá muito bem para decorar, seja ao alto, seja deitados. Fica um efeito muito engraçado. E como vamos fazer o livro monstro, então vamos aproveitar já a metade do formato. Vamos precisar de papel contacto para forrar o interior da caixa. Pode ser ao vosso gosto. Eu como gosto muito do estilo da madeira, escolhi este. Vamos precisar também de uma mandíbula de Halloween. Estas de borracha servem perfeitamente. Então, vamos lá começar. O primeiro passo é tratar do interior. Vamos pegar o papel contacto, medir tudo, as laterais e o fundo. E vamos recortar e colar tudo, muito certinho, sem deixar nenhuma bolha. É super simples. Tirem também a medida da tampa. Vamos colar mais tarde. Vamos deixar este pedaço de papel contacto para depois. Vamos começar a dar forma a este pequeno monstrinho. Peguei em papel vegetal e pus por baixo da caixa. E fui desenhando com um lápis aquela espécie de tentáculos que o livro tem. Peguem nas imagens de referência e vejam. Depois peguei em massa de moldar e comecei a moldar os tentáculos. Só que, como estava a rastar um bocado, eu não sou muito boa a trabalhar com massa de moldar e biscuit. Então, não gostei do efeito que estava a fazer e decidi remover tudo. Mas, se vocês acharem mais fácil e conseguirem, podem muito bem usar a massa de moldar que poupa muito mais material. Como não consegui trabalhar com a massa, tive que dar um jeito de me desenrascar. Peguei em arame e comecei a enrolá-lo para fazer os tentáculos. Depois, colei tudo com cola quente à caixa. Depois de estar colado à caixa, foi só dar-lhe forma. E voltei a pôr mais cola quente à volta do arame. Tentando mesmo fazer o formato do tentáculo, assim meio arredondado, meio achatado. Fui dando um jeito de transformar isto mesmo num tentáculo, ou o mais parecido possível. Repeti o processo em cima e em baixo, sempre olhando a imagem de referência para saber quais os tentáculos que eram maiores. Fui enrolando e cortando o arame em forma de trança, mais ou menos. E fui fazendo vários para colar e fazer os tentáculos. É muito simples de se fazer. Quando tiver todos os tentáculos no sítio, vou pegar em papel EVA e pôr por cima, para tentar disfarçar a altura dos arames. Para que não fique assim, algo muito brusco. Para que quando se passa a mão, fique tudo lisinho. Quando tiver a base do livro pronta, vou passar para os olhos. Peguei em cola quente e fui fazendo uma base em forma triângulo. E depois fui achatando. Fui vendo a altura que o queria, mais ou menos, deitando mais cola em cima e indo achatar. Peguei em quatro miçangas grandes, pretas, e desenhei com uma caneta permanente dourada, uma espécie de olhinhos. Depois coloquei em cima da base triângulo e com mais cola quente, fixei-as à base, fazendo assim o olho e a pálpebra. Quem conseguir trabalhar com a massa de biscuit ou com a massa de moldar, pode fazer isto, pode e deve fazer isto com a massa. Quando tiver a formato desejado, vou pegar em cola branca e papel higiênico em pedacinhos e forrar tudo. Só ir espalhando a cola aos poucos e ir pelando pedacinho a pedacinho, pondo ainda mais cola por cima, fazer uma camada bastante generosa para depois conseguir pintar tudo. Bom, enquanto esta parte dos olhos seca, vamos tratar das letras. Fui à net e encontrei as imagens originais do livro e imprimi. Depois foi só colar em cartão e recortar tudo. Como eu estava a fazer dois livros ao mesmo tempo, um para mim e um para oferecer, e estávamos na altura de Natal, assim já muito perto, eu tive que me despachar e fazer o que era para oferecer primeiro. Então perdi algum tempo de gravação e não se viu eu a forrar a parte dos tentáculos e dos dentes. Mas não faz mal, é conforme fiz a parte dos olhos, é muito simples. Depois de todos os tentáculos estarem pintados, é só colar o papel contacto na tampa, no interior da tampa. Usei cola quente para fixar os dentes ao livro e certifiquei-me que dava para fechar sem qualquer imprevisto. Forrei tudo com a cola quente e com papel higiênico e depois pintei com um tom de rosa clarinho. O original é saindo mais em tons de castanho e cinzento, mas pronto, eu decidi que assim ficava muito mais fofinho. Não queria um livro assim tão assustador, então gostei deste tom de rosa. Mas isto fica tudo ao vosso critério. Aqui eu já tinha fixado as letras, mas depois a ideia era retortar o tecido, mas não ia ficar assim tão tão perfeito, então decidi arrancar as letras fora e colá-las depois sobre o tecido. E como tecido comprei um cascol e descozi as laterais, ficando com um tecido assim maior e suficientemente largo para fazer o livro. Comecei a colar o tecido na parte da tampa, não queria ficar para cima onde iria pôr os olhos. É só colar tentáculo a tentáculo. À medida que vamos cortando, vamos tirando assim pelitos que vão ficando soltos. Vai ficar uma grande confusão de pelos pelo chão, pela mesa. Mas vão ver que no final vai ficar um trabalho super giro. Usem a cola quente para ir colando o pelo ao tentáculo. É preciso muita paciência para fazer tentáculo a tentáculo. Vão colando, vão amassando, cuidado para não se queimarem, porque é muito fácil queimarem-se neste processo. Quando a parte da frente estiver colada, vamos passar cola quente sobre a base toda e colar. Viramos ao contrário e colamos os tentáculos laterais. E assim sucessivamente, quando passarem para a parte de baixo, podem cortar o excesso e colar no mesmo o resto dos tentáculos. Esta é a parte mais chata, ter de colar tentáculo a tentáculo, mas vai valer a pena. Quando o pelo estiver todo colado, é só posicionar as letras e os olhos e voltar a colar tudo com cola quente. Na parte de trás dos olhos, para unir os olhos, à parte do livro, pelei mais um bocadinho de tecido. Não se esqueçam daquele pormenor que faz a língua, marca páginas. Em vermelho, usei tecido e papel EVA por dentro. E temos o nosso livro monstro pronto. O nosso livro monstro pronto. O nosso livro monstro pronto. E foi assim que ficou este livro monstro, eu adorei, adoro o resultado, adoro olhar para ele E pensar, uau, fui eu que fiz, fiquei muito espantada com aquilo que fiz, fiquei muito orgulhosa de mim mesma Espero que vocês tenham gostado deste trabalho, não se esqueçam de deixar o vosso like, de partilhar e de se inscreverem aqui no canal E já sabem, desafiem-se a vocês próprios e vejam daquilo que vocês são capazes Então até à próxima! E aí